Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? De volta aqui do Dr. Motocomacento com mais um vídeo Agora sobre uma Montana Falhamento nos cilindros O cliente pensou que era correr dentada, não era Fora de tempo não era, na realidade Era junto do cabeçote queimado Vou mostrar aqui como é Como é que está funcionando aqui, estou com o teste aqui Vou fazer o teste de compressão de cilindros agora Isso daqui fala José, por aí Montar aqui, entra aí no carro Aqui é o terceiro cilindro Vou mandar ele dar na partida Desliguei a bobina, desconectei os bicos para não ter O problema de injetar combustível no cilindro Dá na partida Vai de novo Aí Zero, zero Quatro cilindros Aí Primeira Aí, problema detectado Terceiro e quatro cilindros com problema No terceiro, zero E no quarto está dando só cinquenta Ou quatro Quatro batos, pressão Ou seja, junta do cabeçote queimou e válvula Dica super rápida aí Montana Um problema no No cabeçote Falha de sistema Falha de cilindro Beleza? Se inscreva no meu canal do Dr. Motocomacento Deixa aquele likezinho Fui